Um grande espaço e novos equipamentos. A mudança tem como principal objetivo melhorar a qualidade do trabalho dos 20 funcionários e também melhorar a qualidade da comida. São 13 mil refeições por dia oferecidas às crianças, desde o berçário até o ensino médio em São Pedro, num prédio com as condições sanitárias plenamente adequadas para servir com qualidade à população. Valéria é a nutricionista da cozinha e elogia o novo local. Como o espaço físico nosso é bem maior do que o local onde nós trabalhávamos, fica bem mais fácil. A gente tem como se locomover, tem como trazer equipamentos novos, né? Fica mais fácil para o funcionário trabalhar e para a gente, mais uma vez, diversificar o cardápio. A cozinha piloto deve servir cerca de 13 mil refeições por dia. É muito trabalho para o chefe Cássio. Agora nós temos mais equipamentos, moderno, né? Nós temos a estrutura melhor, então a comida vai refletir nisso também. O projeto atende as escolas municipais, estaduais, creches e também entidades assistenciais. E é com o trabalho do motorista que toda a comida chega na hora certa todos os dias. É com muito prazer que a gente leva, né? Porque a gente está alimentando as crianças de São Pedro. A nova cozinha contou com o projeto moderno, com padaria, sala de legumes, sala de leite e também de carnes.